Olhos azuis, longos cabelos castanhos, 1,70m de altura. Com apenas 15 anos de idade, Gleice Massafera pensa em seguir os passos da sua tia Grazi Massafera. Gleice já participou de alguns desfiles de moda, mas deseja ir bem mais longe. Quando eu era pequena, muitas pessoas falavam, ah, você é muito linda, tipo, tua mãe devia levar você para ser modelo, daí eu tive essa vontade. Desde pequena, Gleice Massafera sempre chamou atenção pela beleza. Hoje, aos 15 anos de idade, ela pretende seguir uma carreira profissional e já iniciou os contatos com agências de publicidade e propaganda do Paraná. Tem umas agências que estão me querendo, mas ainda não sei para qual eu vou. E quanto ao sonho de ser atriz, o fato de ser sobrinha da atriz Grazi Massafera influenciou? Sim, influenciou. Eu vejo ela na TV, ela é muita influência para mim. Eu gosto muito disso também. Para ficar em forma, o que você faz? Qual o segredo para manter a beleza? É a dieta. E é muito complicado fazer dieta com 15 anos? Demais, é muito doce. Amo chocolate. A beleza, sem dúvida, faz parte da genética da família. A Gleice Massafera herdou os belos traços e olhos azuis de sua mãe, que apoia e incentiva o desejo de sua filha. Por ser muito bonita, começa a aparecer muito proposta, nova, mas a gente apoia. O que ela quiser, a gente está com ela. Então, estamos aí para ajudar a nossa filha. Então, se ela decidir, vamos ver o que acontece. Mas o estudo não pode faltar. Esse é o principal. A gente sente mãe e filha, mulher, a mais apegada. Mas fazer o que? A gente tem filha para o mundo. Fazer o que? Pretende acompanhá-la em todos os eventos? Se puder, claro, sim. Com certeza. Mas imagine.